Oi gente, tudo bem? A gente acabou de voltar do shopping, hoje a gente fez umas comprinhas, quer dizer, a gente não, eu né? Foi todo mundo pro shopping, mas só eu que fiz compra. Mas enfim, eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que que eu comprei, tava tudo em promoção, o shopping inteiro tá em liquidação, mas eu fui só em uma loja, porque justamente o cartão e o jogo, eles estavam me esperando, a Helena tava comigo no canguru, então tava muito cheio também o shopping, por causa dessas liquidações, que são cero, 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 mas eu tive que ir lá, tipo, rapidinho comprar as coisas e na verdade eu não experimentei nada, porque a Helena tava comigo no canguru e tava uma fila enorme pra quem fosse experimentar, tava uma fila enorme pra pagar também, mas essa não teve jeito, né? A gente teve que esperar ali e na verdade eu só vim ver o que que eu comprei quando eu cheguei em casa, tava já ansiosa, vambora, 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 vambora. A gente almoçou rapidinho pra eu já abrir, vamos ver, vamos ver o que que eu comprei. Parecia aquelas sacolinhas que vendem no final, no início do ano, que você não sabe o que que tem dentro, né? Você só compra a sacola quando chega em casa que você abre e vê o que que você tem, né? E eu adorei tudo que eu comprei, tô muito animada, quero já começar a lavar isso aqui, e já usassem o mais rápido possível. Todas as peças são final de verão e começo de outono, ou seja, não é tão muito calorzinho assim, mas também não é tão, né, frio. Ah, e um detalhe, todas as peças em promoção da loja Uniqlo, elas ficam dentro de um saco transparente, assim, né, num lugar lá. Então assim, não tem como você ficar abrindo pra ver as peças que você vai comprar. Tem um, às vezes, né, tem pendurado ali com a peça que tá ali na, pra, é, em promoção, mas não são todas as peças. Você olha assim, ah, isso aqui não é aquilo que tá mostrando ali. Então assim, meio que você compra no escuro mesmo. Eu acho que se você for, né, pra experimentar, aí sim você vê e tal, e aí se você gostar, você leva embora pra casa, se você não gostar, o funcionário vai e coloca dentro do saquinho direitinho, de novo, e coloca lá pra vender. Porque nesses lugares, assim, de promoção, fica tudo bonitinho, assim, dentro do saco, não tem aquele monte de roupa, assim, sabe, que fica todo mundo garimpando ali. Não é desse jeito não, é tudo bem arrumadinho. Então, por isso que eu falei, eu comprei tudo no escuro, mas eu adorei cada peça. Vou começar aqui mostrando. Isso aqui, deixa eu ler aqui pra vocês o que que é isso aqui, ó. É, frente, suribu. Suribu é a manga, suribu. E isso aqui é frente, então é tipo uma manga francesa, manga estilo francesa. É, brause, brause é uma blusa, assim, ó, feminina, de mulher, né? Então, ela é desse jeito aqui, ó. Ela é bem folgadinha, o tamanho é L. Hum, eu comprei L, tem roupa que é M, tem roupa que é XL. Então, assim, eu comprei mesmo que tava na promoção, a gente compra o tamanho mais ou menos, né? Ela fica bem folgadinha, mas eu adorei. O tecido dela é bem gostoso e ela é bem compridinha aqui. Então, dá pra usar com jeans, dá pra usar com uma blusa mais justinha, uma blusa não, uma calça mais justinha. E ela tem esse decote em V. E atrás aqui, na nuca, ela tem esse frisadinho aqui, assim, ó. Então, essa aqui foi 790, 790 ienes. Aí aqui, gente, fica o preço de remarcação, né? Vermelhinho aqui. E aqui embaixo, ó, fica o preço normal. Ela era 2.000 ienes. Ela era 1.990 ienes. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 1.990. E eu paguei 790. Vamos pra próxima. Esse aqui é um vestido. Ele é... Então, o ikkeo. É um decote em V. One-piece. One-piece é um vestido, né? One-piece. É... No-sweb. No-sweb. Que quer dizer que é sem manga. Então, você olha isso aqui, a etiquetinha lá, aí você vê. Ah, então esse aqui é um vestido sem manga com decote em V. E é isso mesmo, e a cor dele chama Natural é uma cor bem clarinha tinha dela assim e tinha dela da cor azul me segurei pra não comprar o azul mas como eu já tenho um vestido azul mais ou menos desse tipo aqui, eu escolhi essa blusa aqui, essa natural ela bem marcadinha na cintura e aí depois vem a saia aqui mais esvoaçante esse aqui é tamanho M serviu certinho, certinho certinho mesmo, todas elas assim, tipo, não preciso trocar nada nem a cor, nem tamanho nem nada adorei tudo mesmo, foi muita sorte na verdade o próximo é esse daqui, olha esse aqui chama de Non Shri Bu, de novo Non Shri Bu, que é sem manga Seta, Seta é uma suéter esse aqui foi 500 ienes o vestido foi 790 também esse aqui que eu vou mostrar agora foi 500 ienes é uma suéter sem manga que é essa daqui, ó ela vai até aqui aqui tem um elásticozinho então dá pra usar com uma blusa por baixo uma quentinha assim quando começar a esfriar mais é... que mais? a cor Gure é a cor cinza próximo ah, o próximo fica aqui só um pouquinho gente, a próxima peça eu adorei se fosse, se tivesse lá assim, no mostruário se eu tivesse visto eu não ia comprar porque eu não tenho nenhum tipo de roupa assim mas como eu comprei no escuro vesti eu adorei até a cor eu adorei e não é uma cor que eu escolheria não é um vestido é um one piece long one piece long, quer dizer long é... comprido, né? one piece non-stribe praticamente tudo sem manga, né? que eu comprei hoje assim aí aqui na cintura tem um... aqui pra você amarrar, né? um cordãozinho amarra aqui e aqui tem uma saia e a saia ela é bem abertinha assim fica... assim fica lindo, lindo, lindo no corpo eu adorei vou... acho que essa aqui vai ser a primeira peça que eu vou usar de todas essas daqui então eu gostei demais minha preferida dessas compras de hoje aqui a cor tá yellow yellow amarela mas assim é meio que um mostarda próximo ah, vestido esse aqui 790 esse aqui foi remarcado várias vezes três vezes teve remarcação pra tá 790 deixa eu ver o valor dele normal ele era 3 mil 2.999 aí foi abaixando abaixando, baixando, baixando e agora 790 e agora ele é meu então tá aqui o próximo navy o que eu comprei navy azul ah, esse aqui esse aqui é um one piece também one piece esse aqui é frearsrib que é o nome desse tipo de manga olha só como é que é a manga dela fica bem fica bem soltinho aqui assim aqui tá o braço né gente vai ficar bem assim esse aqui esse aqui eu olhei eu já tava dobrando assim pra falei ah, esse aqui eu vou devolver esse aqui eu não vou usar não mas eu olhei bem eu comecei a gostar dele até é um tamanho M mas ele é bem grande olha só parece que vai dar duas de mim aqui dentro né gente mas não não deu certo ficou um pouquinho grande realmente mas ele é um vestido simples, simples, simples longo tem bolso aqui um bolsinho de cada lado e eu gostei muito desse tipo de manga não é um tipo de manga que eu compro assim quando eu vejo esse tipo de manga assim mas como eu falei eu comprei meio que no escuro e aí é bom que até a gente meio que muda um pouquinho né, a nossa opinião sobre algumas coisas e aí ele fica assim e aí se quiser pode colocar um cintinho ali no meio também vai ficar bem legal é meio que um decote decote não uma gola em V em V mais abertinho e eu gostei gostei bastante desse aqui também foi 790 mais caro que eu peguei foi 790 o próximo o próximo é uma blusinha aqui marrom eu queria até outra cor mas só tinha marrom falei, ah, então vai lá mesmo ela é uma manga olha só essa manga aqui chama de gobu so de gobu so de go é o número 5 mesmo gobu que é tipo é tipo uma manga mais comprida do que é o normal do que uma blusa de manga e mais curtinha do que uma manga aquela de 3 quartos, né que chama aí ela tem essa gola aqui como é que chama essa gola Rainek isso aqui chama de Rainek que é tipo uma gola alta uma blusinha bem simples e ela é toda com deixa eu ver se dá pra ver ai caiu tudo deixa eu ver se dá pra ver ela é tipo assim esse tecido aqui com as linhas também gostei vou usar com uma calça jeans alguma coisa assim um short de repente é isso aqui o próximo tem dois mais mas os dois são iguais gente eu só fui perceber aqui quando eu cheguei falei nossa eu comprei duas peças iguais mas ainda bem que a cor é diferente mas o tamanho também é diferente esse aqui é o branco branco é mais ou menos um creme é o tataru niko tataru niko é aquelas golas altas assim desse jeito aqui aí você pode dobrar uma ou duas vezes depende da preferência fica assim longo besto longo longo é long de comprida e besto besto é um colete então assim é desse jeito aqui aqui é bem cavado então tem que usar alguma blusa de manga comprida por baixo ou alguma outra blusa alguma outra blusinha e aqui é aquele estilo japonês que meio que tampa o bumbum olha na frente é mais curto e aqui atrás ele é um pouquinho mais longo então esse aqui é um tamanho M ficou certinho em mim também adorei coloca assim com a golinha aqui mais em cima e aí depois que eu fui ver eu achei que isso aqui fosse um vestido mas não porque eu vi rongo eu falei ah rongo deve ser um vestido né mas não é é um rongo besto rongo besto é um colete longo então esse aqui é igual só que é preto e só que ele é do tamanho XL aquele ali é M esse aqui é XL ele é bem maior nossa parece que tá uns negocinho aqui né mas não tem nada não tá bem que pica-pica na câmera mas tá é, tá normal e aqui mesma coisa aqui né a parte de trás é um pouquinho mais comprida é, o que mais? comprei isso aqui né pra mim aí a gente passa em frente a essa loja aqui da Babydoll e aí a gente vê uma mochilinha do Minion Minion o Caetano adora o Minion a gente tava pra comprar uma mochila pra ele pra ele começar a levar a própria fraldinha o próprio chá os brinquedos que ele quer levar né então a gente comprou essa mochilinha aqui pra ele a mochilinha foi dois mil e pouco não tem o preço aqui mais não mas foi tipo dois mil e cem hum essa mochilinha aqui do Minion eu esqueci de falar dos preços né esse aqui gente paguei 500 ien cada um bem barato e a blusinha marrom 390 ien por isso que eu não tive nem como assim negar ela assim mesmo sendo marrom eu falei nossa 390 e ela vai ficar bonitinha no corpo tenho certeza o que mais? aí eu comprei esse aqui não dá pra mostrar gente mas eu comprei um presente pra uma amiga minha que ela ganhou neném é um coletinho de menino teve um menino então é um coletinho assim bem fofinho e bem quentinho e agora pro inverno então tá já embaladinho pra dar de presente e aí nessa loja comprando acima de 5 mil a gente ganha hum uma almofada de graça tinha 4 modelos pra escolher aí eu escolhi um que nem é de menino nem é de menina né então é esse aqui da Babydoll e aí eu fui no Jaquim Jaquim é o dois ó é a loja do i99 deixa eu ver que tem umas tem a bola que o Kaito quis levar pro shopping tem a água tem o que mais é esse aqui gente olha o que eu comprei comprei 3 é esse aqui na verdade é pra fazer vela aquelas velas de gel sabe mas é até olha tá escrito em português gel pra vela cor azul em português aí depois vem inglês e depois vem japonês é mas eu não vou fazer vela eu vou fazer alguma outra coisa vou fazer um uma atividade pro Kaito com isso aqui se der certo eu mostro tá gente se não der certo eu não deixei quieto e é isso gente a gente passeou bastante quer dizer eu passei bastante gente porque o Kaito ele sai correndo no shopping né então a gente passeia correndo atrás dele né e é isso gente esse foi o vídeo de hoje com as comprinhas agora eu vou né já tirei a etiqueta de tudo agora eu vou colocar pra lavar e já tô ansiosa pra poder vestir porque quando eu compro um negócio eu já quero vestir no dia seguinte então é isso se vocês gostaram desse tipo de vídeo deixem nos comentários se gostaram ou não e até a próxima até o próximo vídeo bye bye